Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueio nordestino E o forró Mastruz com Leite tem o maior prazer de cantar pra vocês Dá-me Mastruz com Leite Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquipancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura uma nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do ferrante se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada e vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os dois eram mais fortes E ele não iria derrubar E só ri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escuro e sem a vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Segurei no meu cavalo Para não cair Pra mim fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista como louco O batisteira percebeu Andei foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela acenava, ela aplaudia E ele o foi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perdi aquele amor Ah, eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você um campeão E pela primeira vez Que é a sua benção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Deus me deu Depois de minha depressão Nem é o som do vento Nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona Me chamando pro São João Nem é o som do vento Nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona É o forró, mastro com leite Me chamando pro São João É o forró, mastro com leite São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda nosso mundo vai girando Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda nosso mundo vai girando Passeio dos namorados Nós vamos nos encontrar E lá no túnel do amor A gente vai se casar De volta pros seus lugares Bate na palma da mão Oh meu São João das antigas Da doce recordação Oh meu São João das antigas Da doce recordação A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda nosso mundo vai girando Vamos dar viva São Pedro Só cantando em São João Trocar a areia pra pagar Tem grande animação Olha a chuva, olha a cobra Mentira de quem gritou Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Explodiu meu coração Feito bomba no São João Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda nosso mundo vai girando Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda nosso mundo vai girando É o forró, mastruz com leite Num caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos tirar o chapéu Para final saudação Menina se despedindo com sua saia Viva a roda, viva o São João dos meus sonhos Viva! Como é gostoso lembrar Viva o São João dos meus sonhos Como é gostoso lembrar Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda nosso mundo vai girando Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda nosso mundo vai girando Eita, forrózão! Baixos com leite Baixos com leite Epa, 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 meu amigo Para esse sanfone aí Que brincadeira sem graça é essa? Sem graça por quê? Ô meu amor, tu tava aí, meu bem É porque eu tenho um pedido a fazer Oxe, e que pedido é esse, Neto? Eu posso saber? Escuta aí Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão É o forró! Mastro escolente! Eu sou movido pelo amor Mas por favor, não me fale em casamento Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Se não eu sumo que nem balão Esquece o pedido dela e me deixar um solteirão Esquece o pedido dela e me deixar um solteirão Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela e me deixar um solteirão Mas por favor, não me fale em casamento Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Eu tenho fé, gosto de amar Mas Santo Antônio eu não quero casar Se não eu sumo que nem balão Esquece o pedido dela e me deixar um solteirão Se não eu sumo que nem balão Esquece o pedido dela e me deixar um solteirão Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Meu São João, me dê a mão Peça pra Santo Antônio me deixar um solteirão Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Se ela pegar no pau, se ela beber do chá Esquece o pedido dela, eu quero é namorar Simbora meu batera, bota pra cima O melhor São João do mundo é a senhora Eu quero meu xodó nesse São João Juntinho com forró, mais dois com leite Meu xodó, meu xodó É que nem nada de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na fornaia Sai que mudou minha alma Na hora de xodó usar O teu xodó Eu dou abraço e pouco espi Beijinho, beijinho, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um xamigo diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas só não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas só não doer Olha a lua aparecendo Mas só não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas só não doer Olha a lua aparecendo É contigo, Ingrid Souza Deixa comigo reinar a sua luz E ele me pude se apaixonar Neco de se apaixonar E ele me pude se apaixonar E ele me pude se apaixonar Me apaixonei por um boneco E ele me pude se apaixonar 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 E ele nego de se apaixonar, e ele nego Se no teatro eu não te atar, boneca eu juro eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu dengo, meu amulengo Se no teatro eu não te atar, boneca eu juro eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu dengo, meu amulengo E ele nego de se apaixonar, nego de se apaixonar E ele nego E ele nego de se apaixonar, nego de se apaixonar E ele nego Baixos com leite Baixos com leite Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher como é que é Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com uma paquera O seu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho lideiro para dançar Dança macio pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser louco mau e ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o sexto mandamento Que ela não vai lhe esquecer um só momento E pita a dose se sente que ela gostou Na hora a gala e chama de meu amor Sétimo toque é lhe falar de paixão Falar somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte levar No número você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar No décimo Que deixe ela esperar É o forró Mais nos correntes Eita forrazão Eu vou te levar onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa Que deve ver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Lá tem um riacho para a gente se banhar Pegar peixe e nadar juntos E até fadiar Quando for de noite Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Faz fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa Que deve ter tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa Que deve ver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Que deve ver Tudo pra eu e você Nos braços de uma morena Quase com o belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa Escancarado, vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Num cantinho da cama O rádio a meio volume O cheiro de amor Que perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando os sapatos dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforte caçador Que tentação Minha morena me beijando Minha morena me beijando Minha morena me beijando Vai ser bom pra mim Vem pro arrasta pé do forró Minha morena me beijando Minha morena me beijando Minha morena me beijando Porque sou meu coração Minha morena me beijando Minha morena me beijando E valeu, pois Eu estou sempre onde está Porra ou baquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços fortes, sua cor Porque eu quero o teu calor Em teus braços quero estar O meu vaquinho, o meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi O meu vaquinho, o meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi É você, valeu, foi Meu vaquinho Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi É você, valeu, foi Meu vaquinho Uê lelele Uê lelelele Uê lelelele Uê lelele Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Avoi meu violão Tudo é só felicidade Vê só pra meu coração Pois minha cara a metade Está de volta, que emoção Pois minha cara a metade Está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pro outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sim, você não sei sorrir Uê lelelele Uê lelelele Uê lelelele Uê lelele Uê lelele Uê lelele Eu forró, mastros com leite É com você, neném Espera o saco Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pelas chuvas de pés no chão Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa, só teu amor Brincar, rolar na areia, naquele mar Ou como quiser, só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade É quando busquei Isso é a matriz com leite No sol de todos os tempos Vamos nessa galera O melhor São João do mundo é assim ó É o forró Mastros com leite Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas E estrela no salão Lua cheio de balão Deus é mão de voqueira Me queimando de paixão Chão partido de chuvinha Só pra ter suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça sim Seu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando desquisei as mãos Pelas suas costas nuas E lá no salão Lua cheia de balão Teus mãos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Vamos roçar, Reinaldo Santos Só se for agora, Fandesso Araújo Com forró, mastruz com leite Vamos nessa filé Mastruz é mastruz Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha E se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deixa Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deixa Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você No arrastado da chinela O trem maluco vem fazendo um vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer do suor É noite de São João, de São Pedro, Santo Antônio Nem que acabe em matrimônio eu vou cair nesse forró Recife é mais de cem caruaru, tem também bom mesmo É no trem pra gente arrochar o nó Chapa, 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 lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Chapa, 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 lá vem o trem do forró Chapa, 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 lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Não tem folia melhor Podem milhões e milhões de quilômetros de eu separar Não se parar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Pesso que fique com o outro sentando Me esquecer Me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado E bem mais só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado E bem mais só está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado E bem mais só está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado E bem mais só está no coração O nosso amor é como tatuagem Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Tá, fica com você Tô com qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de entender Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Estou nessa caminhada Estou nessa caminhada Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda E na cidade fria de São João Sou bastões com leite Pra me esquentar Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo E ouvi você dizer que está morrendo de feliz E eu sou pra você tudo o que você sempre quis Noite fria, penso em você, só queria Estar com você, noite fria Penso em você, só queria Estar com você É São João de todos os tempos, minha gente é mais cruz com leite Simbora! É com você, neném esmero do táxi Ei, 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 ei Ei, 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 ei Música Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eita, porrazão! Quem tá tocando, machos com leite Oh, coisa boa! Hep, hep, hep Porque mastrois é mastrois Música Bota pra cima! Música 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 Isso é mastrois com leite Música 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 São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Meu São João Toda alegria Toda alegria Toda alegria Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda alegria Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Meu São João Toda alegria Toda alegria Sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero ser maneiro Lá dos cafundós Pede pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Explode coração Nessa noite de fogueira Esse balão Feita para enfeitar Nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira Da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero ser maneiro Lá dos cafundós Pede pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor 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 É o maior São João do mundo É com você, mano, Sraújo Deixa comigo, Renata Santos É São João e São João é com forró, macho, cruz, com leite Venha brincar Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria E ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no arraia da capitá Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria E ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no arraia da capitá Nossa Bahia com forró vai esmentar No resto o lengo do fole e da sanfona tocar E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior no arraia da capitá E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior no arraia da capitá Mais quente que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festa só do arraia Mais quente que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festa só do arraia E o, e o, e o, e o, e o, e a É o grito da galera no arraia da capitá E o, e o, e o, e o, e o, e a É o grito da galera no arraia da capitá E o, e o, e o, e o, e o, e a É o grito da galera no arraia da capitá E o, e o, e o, e o, e o, e a É o grito da galera no arraia da capitá É bom demais, puxou no pole Vamos simbora minha gente, no maior São João do Mundo Porque isso aqui é mastruz com leite Fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou no forró bodó Eu fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou no forró bodó Ninguém botou no forró bodó Seu Malaquias e Maria Benta quase me mata com seu feba na pimenta Zé Caxanga era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró bodó 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 Porque mastruz é mastruz E Carolina chegou também, mas só queria dançar Zé Caxanga era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró bodó 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 Tinha pra mais de quinhentos convidados 17, 17, 17, 17 Tá enganado 16, 17, 17 Ô gente, fica lá 17, 17, 17 Tá enganado Ninguém botou no forró bodó Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do meu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Na da prazeira do cabelo da tiado Pela surifita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Pela surifita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Mastruz com leite Bota pra cima Mastruz com leite, no São João de todos os tempos E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei frevinho, olinda e salvador foi a roxé Dancei forró na Paraíba e Belém foi merenguer De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei com o unheiro, dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco, eu já dancei com o chulé De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macharré Já dancei com mulher macho, já dancei com zé mulher De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta do pé dançar E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade pro matudo e pro doutor De todo jeito é gostoso dançar com o meu amor E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta do pé dançar Vamos dançar O melhor São João do mundo É o forró da Sua Escolete Uma fogueira no terreiro e um amor no coração Uma vertente nos meus olhos O leito da saudade chora em minha solidão Uma vertente nos meus olhos O leito da saudade chora em minha solidão A na vantua, na riei Das quadrilhas de São João O arrasto a pé da matutada A toa saudade pesa no meu coração O arrasto a pé da matutada A toa saudade pesa no meu coração E vem Ribeira com Riacho Pisei no facho que ilumina a escuridão Pintei as cores do espaço No leito da saudade chora em minha solidão E vem Ribeira com Riacho Pisei no facho que ilumina a escuridão Pintei as cores do espaço No leito da saudade chora em minha solidão Arrasta a pé e quero arrastar Nesse galápio balançar Manda pra longe essa saudade Que queima como fogo e nem cinzas querem chá Manda pra longe essa saudade Que queima como fogo e nem cinzas querem chá Foi sofona e sabonete Ei 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 O Peste, que saudade da monesta O Peste, porque o tempo não se ameixa O Peste, meu coração virou que amece O Peste, O Peste, O Peste O Peste, que saudade da monesta O Peste, porque o tempo não se ameixa O Peste, meu coração virou que amece O Peste, O Peste, O Peste Sou uma cabocla da roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na rodia Pra ver o pote quebrado Ainda arrocha o viúvo pra fazer raiva afimada O Peste, que saudade da monesta O Peste, porque o tempo não se ameixa O Peste, meu coração virou que amece O Peste, O Peste, O Peste O Peste, que saudade da monesta O Peste, porque o tempo não se ameixa O Peste, meu coração virou que amece Ô feche, ô feche, ô feche Se nesse São João da Rosa Tu não tiver ao meu lado A fogueira vai ser fia O barro sobe queimado E se você não aparecer Eu toco no fôlego curado Flamengo e vento e vira cordeão Puxa o fôlego É o maior São João do mundo! Astro Escoete! Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganhar teu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no troco da bananeira Pra ter você Eu pulei tanta fogueira Passei a d'água E eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no troco da bananeira Pra ter você Eu pulei tanta fogueira Passei a d'água E eu gostei da brincadeira Santo Antônio Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Chuvinha e balão Ganhar teu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no troco da bananeira Pra ter você Eu pulei tanta fogueira Passei a d'água E eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Taquei a faca no troco da bananeira Pra ter você Eu pulei tanta fogueira Passei a d'água E eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Mastruz com leite Vamos nessa minha galera Pegar carona nessa rural Pro maior São João do mundo Porque Mastruz É Mastruz Arruma Malaê Arruma Malaê Arrural vai arribar Arruma Malaê Arruma Malaê Arruma Malaê Arrural vai desabar Ramo reuma Ramo reuma Ramo reuma Ramo é na rural Noi ramo é reuma Ramo reuma Ramo reuma Rural Andidabá Ramo na areia não, ramo na areia não Ramo na areia não, a rural Raiatola Ramo na areia não, ramo na areia não Ramo na areia não, a rural Raiatola Descer pra empurrar, descer pra carrar Descer pra empurrar e a rural desatolar Descer pra empurrar, descer pra carrar Descer pra empurrar e a rural desatolar É o forró, mas cruz com leite Amiga tá uma ré, a cunha numa ré, a cunha numa ré, pra rural desatolar Amiga tá uma ré, a cunha numa ré, pra rural desatolar O rang e o merol, o rang e o merol, arruma o rang e o merol E rimar das malas, o rang e o merol, a buchada e o sarrabui O rang e o merol, e rimar das malas Não rala nada, não rá se afoitar, uma ré, lille, é rá Você vai se afogar, eu rá torrendo o mar, vixe lá está o mar Uma ré, lille, é rá, não rala nada Na bunda areia não, rão se alimpar, na bunda areia não Você vai se relar, não sei se rolar atrás Ou se rolar na frente, ou se rolar na janela Sorre no cenário Arruma a malaê, arruma a malaê 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 Vem com a churras Agora é energia pura É isso aí, Renata Santos Vem com a gente, vem com o forró Mastruz com a noite Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tente leve uma mistura Que envolve o coração Quando a gente passa todos gritam Hey! É nossa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Oh, oh, oh Me dê a mão Oh, oh, oh Vou te levar Em meu coração Venha comigo Oh, oh, oh Me dê a mão Oh, oh, oh Vou te levar Em meu coração Em outra missão Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Pra cima, Mastruz Do melhor São João do Mundo Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tente leve uma mistura Que envolve o coração Quando a gente passa todos gritam Hey! É nossa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Oh, oh, oh Me dê a mão Oh, oh, oh Vou te levar Em meu coração Venha comigo Oh, oh, oh Me dê a mão Oh, oh, oh Vou te levar Em meu coração E outra missão Iê, 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 iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh, oh Iê, 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 iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh Iê, iê, iê Simbora Ei, 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 ei Ei, 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 ei Isso é maçãs com leite O São João de todos os tempos Simbora São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra fugir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Uh, baixas corrente Chegue pra cá, meu coração Vamos dançar juntinho com forró, baixas corrente Escote o coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor e sediar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafandós Vem de pé de pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubaram o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor 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 Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Esporte o coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor e sediar o coração Até ele derreter Quero saponeiro Lá dos cafandós Vem de pé de serra Pra tocar forró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubaram o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor É o maior São João do mundo É com você, Mano Sraújo Deixa comigo, Renata Santos É São João e São João é com forró, mas cruz com leite Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no Arraia da Capitá Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no Arraia da Capitá Nossa Bahia com forró vai esquentar No resto o legudo fora e da sanfona tocar E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior no Arraia da Capitá Mais quente que a fogueira é a sanfona tocar Agitando a galera na festa só do Arraia Eu, 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 eu Eita forró, é meu forró, mas tu escorrete Escorro, o suor do meio dia Aspia na melodia Eu tento saciar com o gole da capaça Passa sede, mas não passa o gin de um jejum O sol, o sol, esquenta minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Também de esquentar Com seus beijos, minha vida E o supejo da comida Que sobrou pro jantar João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha O feijão corrui já deu Pai, traz um vestido de chica Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateus Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Eita, forró Que o rapaz, que a merda João, do lado de João Pessoa Abraço Chegando mais um das antigas Alô, Brasil Esse é o forró das antigas do forró Mastro Escolete Eu vou te levar Onde canto sábiga Onde a lua nos espinha Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor de vida Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ter Tudo pra eu e você Lá tem um viagem Para a gente se banhar Pega peixe na data E a treva de arra Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não tem fim Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Me deve ter Nunca eu e você Quando for cedinho Quando for cedinho A passarada A cantar Vem o sol Aluminando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito Com amor Só faltava Uma delusão E você Chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Vou oferecer A natureza é minha casa Me deve ter Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Me deve ter Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Me deve ter Tudo pra eu e você E tome chote Meu filho É o copo A máscara Os poetes Se você quiser O meu amor Tem que aceitar Esse meu jeito Tem que amanhecer Na barquejada Gostar de uma Pachaçada Do que não é Defeito Olha se você Disser que sim Vai ser bom pra mim Bom pra nós A gente se encontra No forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor do mês de agosto Amor do mês de abril Amor ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar De novo peça bis Diz Vai ser amor Amor pra mais de mil É sim Amor do mês de abril Amor ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar De novo peça bis Amor do mês de abril Alô Brasil Vocês estão curtindo O verdadeiro forró Amor do mês de abril Amor do mês de abril Vou de trás As mamães lá da cena Abra a porta e sinto o cheiro Da terra Do puleiro O que tal que eu tocado Vou dancer No novo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho Amor do meu pé Eu vou papar Minha vida ligada Sou aquele apaixonado Por favor Vaquejada e mulher Sou aquele apaixonado Por favor Vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na coluna O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu favor Vai às festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me pergunte assim se eu for pecado Sou aquele apaixonado Por favor Vaquejada e mulher Eu sou aquele apaixonado Por favor Vaquejada e mulher Eu sou aquele apaixonado Por favor Vaquejada e mulher Sou aquele apaixonado Por favor Vaquejada e mulher Puxa o fogo Vem que vim da cordeira Isso é que é forró É o forró Mas três fulés Arrochando nós Mas três fulés Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao seu lado Do início ao fim Voar nas ruas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você qualquer canto eu vou Nada mais importa só teu amor Brincar rolar na areia naquele mar Tô como se quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Quero dar tudo sem Eu sinto a falta da tua mão Do teu carinho Tua proteção Sou menina Sou menina Sou menina sem você Sou menina sem você Sou barco ou avagar Levado nas ondas Desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Onde está você? Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade É tanto você Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei Ingrid, o sol já Mas era mais top do Brasil Vem! Podem milhões e milhões de quilômetros Eu separar Sei que ele acaba Voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba Voltando Ligando Querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está ainda jogado e colado Mas só está no coração Quando o nosso amor é como tatuagem Está ainda jogado e colado Não assosta o coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir o que É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está ainda jogado e colado Mas só está no coração Coração O nosso amor é como tatuagem Está ainda jogado e colado Mas só está no coração O nosso amor é como tatuagem São 27 anos de história Mais sucesso pra você curtir e recordar Comenta aí Se alguém já teve um amor marcado por barreiras Vai se identificar com essa música E o nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos ou pelo outro Eu do lado, você do outro Ah, quase que te perdi Quase que me ofreci Por causa desse amor Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queria ouvir as nossas brincas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando eu lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço E esse teu corpo suado E esse ano tão profundo Que nem sonha que eu sou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Tomasmo Tomas com isso Várias Tomas com isso Formas com isso Não foi Que nem sonho Quer me E esse ano E isso Que nem que lino Quem é Porquereensá